Fala aí molecada, que também tá muito triste, e chorando que nem um bebê, com o fim do melhor anime de todos os tempos. Antes do vídeo eu queria responder uma pergunta que vocês me fazem muito molecada, que é sobre o que vai ser do canal agora que o Dragon Ball Super acabou. Bom, tudo vai depender somente de vocês meus caros filhos da Bulma, porque eu vou fazer minha parte, e continuar trazendo vídeos de análises e de outras coisas autistas pra vocês. Espero que vocês continuem comigo, e me deem bastante apoio nos vídeos, até os caras lançar a outra saga, e enquanto isso não acontece, eu vou continuar tentando alegrar a semana de vocês. Eu sei que as visualizações do canal vão começar a cair bastante com o fim de Dragon Ball Super, eu torço muito que não, mas acho que infelizmente vai, mas ainda dá pra tirar muitas zoeiras das sagas passadas rapaziada. Eu não trazia muitos vídeos de outras sagas justamente por isso, eu queria ter alguma coisa pra fazer. Quando o Dragon Ball Super acabar, isso foi tudo friamente calculado haha, e eu queria fazer uma pergunta pra vocês. A gente estamos quase chegando ao tão sonhado um milhão de inscritos, e queria saber se vocês realmente querem ver essa bosta que eu chamo de rosto. Quando a gente alcançar os um milhão de inscritos, se vocês realmente quererem isso, eu quero recorde de like nesse último episódio de Dragon Ball Super. Nossa mano dói tanto falar isso, último episódio de Dragon Ball Super, meu Deus isso deveria servir pra torturar terroristas. Enfim, como eu estava dizendo, se vocês realmente quiserem ver quem eu sou, vamos bater recorde de like nesse vídeo molecada. Na moral, se ele bater 400 mil like, eu vou mostrar meu rosto, em um especial junto com um PC que a loja Chip Art vai estar me patrocinando. Quando o canal alcançar um milhão de inscritos, então o recado tá dado galera, agora vamos pro vídeo. Olha só o logo que eu amo e odeio ao mesmo tempo mano, quem é que vai alegrar meus sábados mano? Quem vai pegar os direitos dos meus vídeos mano? O Ratoei vamos botar pra escravizar os animadores aí na moral, e lançar a nova saga em abril mesmo. O episódio começa com os cara dando spoiler do que vai acontecer nesse episódio de novo, e eu continuo me perguntando o que tem na cabeça dos cara pra fazer uma porra dessa. E mano, eu não entendi porque os cara não colocaram a abertura nesse episódio, porra na moral eu queria ver pela última vez aquela abertura, então foda-se, vamos colocar. Daí aparece o que aconteceu de bom no episódio passado, apareceu os cara se pegando na porrada, aparece o Jiren tomando no cu, apareceu o Goku misturando em um momento muito inadequado. O Frieza voltou salvando a pátria, e o que mais surpreendeu a todos, que foi a volta do número 17, que foi exatamente assim como você está vendo agora. Daí apareceu um mendigo lá puxando um ronco, e o Jiren tá lá falando que vai comer o cu dos nossos caros amigos, e parece que o Frieza gostou da ideia. Daí o Frieza falou pro Jiren vir peitar dele, vem me peitar de que eu duvido filho da puta. Daí o Jiren soltou um peidão, que quebrou todas as peras que estavam atrás dele, e jogou aquele cheiro de rato podre na cara dos mano. Daí ele foi pra cima, e já acertou um tapão na cara do 17, e o Frieza tentou fazer alguma coisa, e começaram o pau do caralho tatatatatatatatata. Pô, eita porra do caralho tatatatatata, e o número 17 tá lá fazendo parkour. Daí os cara começaram a bater um papo, e nesse episódio os cara capricharam na animação. Só não entendo porque não fazem o anime todo assim né meus amigos, olha que coisa linda puta que pariu. Daí o Frieza perguntou pro Jiren. Baby baby do baby do piruleibe leibe. Ah vai te tomar no cu rapa. Daí o Jiren pisou no rabetão do Frieza, e começou a encher ele de porrada. E quando ele ia dar o golpe final, o Frieza fez o Shibaku T-C pra selar esse satanás. Daí o número 17, salvou o Jiren de ser selado. Oxi, de que lado tu tá filho da puta. Daí o 17 fez o campo de força ao redor deles. E depois gozou na boca dele e explodiu a porra toda. Daí o Jiren cuspiu a porra toda, e entrou em depressão porque gozaram na boca dele. Daí o Frieza chegou lá pra acabar com o sofrimento do Jiren. E o Leôncio começou a falar um monte de merda. Daí o Jiren ficou puto, e levantou igual meu cacete quando eu tô no busão. E tá chegando perto do ponto onde eu vou descer. Eu não sei porque isso acontece mano. Parece que essa porra tem vida própria. Daí o Jiren tentou acertar o Frieza. E depois tentou colocar fogo nos cara. Agora fodeu meu Deus do céu, tá pegando fogo bicho. Daí quando o Jiren ia acabar com essa luta. E todo mundo ia se fuder. Meu Deus do céu, Goku. Aproveita que você tá atrás de mim e me engravida por favor. Número 17, pelo amor de Deus. Não fale sobre isso agora seu arrombado. O Vegeta tá ali na arquibancada. Observando tudo meu mano. Quando isso tudo acabar quem sabe. Bom, já que é assim fácil. Eu vou querer engravidar de você também Gokuzão. Eu já falei que o Vegeta tá observando seu filho da puta. Daí o Jiren já tá de saco. Cheio com tanta boiolagem. E mostrou pouco que resta do poder dele. E o Vegeta tá lá em choque. Daí o Goku e o Frieza começaram a discutir. Por que tu tá com essa cara de filha da puta Frieza? Porra mano, o Jiren pisou no meu rabo. Você viu mano, ele pisou no meu rabo. Tá doendo pra caralho. Foda-se filha da puta. Por mim ele pisava era na tua cabeça seu arrombado. Vai se fuder seu bosta. Mano, o número 17 é muito perfeito. O cara é bonito. A voz do cara é bonita. Tudo nesse arrombado é bonito. Vai se fuder. Daí os três mosqueteiros usaram toda sua força e Paul. Quebraram o espelho que tinha ali. E essa é sua cara quando anunciam uma guerra mundial. Mas você é palmeirense. Daí o Jiren gritou e foi pra cima. Eu achava que eu era retardado. Até eu ver esse vídeo. O cara fez duas horas de vídeo desse jeito. É sério mano, o cara fez duas horas de vídeo. Que tipo de pessoa faz isso? O brasileiro realmente tem que ser estudado pela NASA puta merda. Daí o Frieza e o Goku tão lá no cacete da porra contra o Jiren. Quem diria que o Frieza estaria lutando lado a lado com o Goku pelo nosso universo. E olha o Veditão aí morrendo de ciúme. Mano, olha o ótimo trabalho em equipe que os caras tão fazendo. Não dá nem pra acreditar que isso tá acontecendo. Não dá nem pra acreditar que Dragon Ball Super tá acabando. Não dá nem pra acreditar que o Jiren tá tomando uma surra de pau mole dos caras. Daí os caras acertaram um golpe fodido no Jiren. E ele mandou os caras pra casa do caralho. Daí ele foi atrás do número 17. Porque o 17 é mito pra caralho. E olha o Goku e o Frieza. Trabalhando em equipe de novo eu tô chorando. Daí o Frieza resolveu se sacrificar pela equipe. Mas não conseguiu. Daí o Frieza fez cosplay de Suárez. E começou a morder o Jiren. Daí o Goku veio dar uma força pra ele. Tá loiro? Tá moreno? Tá moreno? Tá moreno? Tá loiro? Tá daí o Goku quebrou a porra toda. Daí os caras foram eliminados. E levaram o Jiren junto com eles. E olha só quem ficou na arena amigão. O homem que voltou das cinzas. O cara que mais mitou nessa porra de torneio. Senhoras e senhores. O homem que pode comer minha namorada. Com vocês. O incrível. O fantástico. O magnífico. Android 17. Mano depois que o Power Director liberou o Chroma Key. Eu pareço um mongoloide. Colocando o Chroma Key em todo o vídeo. Daí o Goku foi agradecer o Frieza. E o Frieza mandou ele tomar no cu. Vai tomar no cu. Daí o Daishkan chegou lá pra apagar o universo 11. E os caras foram lá agradecer o Jiren. Porque caralhos vocês tão me agradecendo os seus doente metal do caralho. A gente vai ser apagado os seus arrombados. Vai todo mundo se fuder. Daí o Goku tá lá muito chapado. E começou a falar nada com nada. Mano. Que não tem pra falar. Balde. Balde. O balde. O balde é importante. Mano. Se você prestar atenção. O balde tem uma função importante no mundo. O balde. Você tá com o balde. Você pode vomitar no balde. Tá fazendo goteira na sua casa. Você põe o balde. O balde te ajuda. Entendeu? O balde. Que não tem pra você ter atenção. E começar a valorizar as coisas que você tem mais perto de você. Que que tem a ver? Tudo bem. Pode ir. Que que tem a ver? Por que que... Daí o Daishkan perguntou pro Pro 17. Qual era o desejo dele? E ele pediu que todos os IOS fossem instintos da face da terra. Mentira mano. Ele pediu um mundial para o Palmeiras. Mentira mano. Isso é impossível. Ele pediu que tudo voltasse ao normal. Deixando todo mundo feliz. Uma bela atitude digno de um guerreiro. Lindo e gostoso como você. 17. Eu te venero. Engravida minha irmã por favor. Daí todos os universos voltaram ao normal. Olha o que há aí. Pensando que o Verdita foi campeão do torneio. Daí aparece o Goaço feliz pra caralho. Porque vai poder voltar a encher a pança de chá. E mano bem que o 17 poderia ter tacado o Foda-se pro universo da Ribriane né rapaziada. Eu nunca mais quero ver essa desgraçada na minha vida. E é isso aí meus caros amigos. O número 17 salvou a porra toda. E ainda tem pessoa que fala que IOS é melhor que Android. Ha ha. O dia que o IOS salvar 12 universos. Aí sim a gente pode discutir sobre isso. Daí o Wins reviveu o Frieza. E agora ele tá em perfeito estado pra filha da putar. E trazer outra saga pra nós. Daí os Etevaldo foram lá bater uma resenha com o Goku. E eles começaram a conversar. Ei Goku. Suíwa nani alu. Baby baby do baby do pirulete. Desculpe senhor se o Winn é retardado. Daí o Goku e os Etevaldos se cumprimentaram como machos alfas e fim. Ha ha. E teve umas cenas pós créditos também. Que foi do Frieza falando com seus subordinados. Aí seus garotinhos juvenil. Criada a leite com pera morô cara. Porra estava de férias morô. Porra e voltei morô cara. Liga as luzes porra. O imperador do mundo voltou. E também teve a cena pós crédito do Goku e do Vegeta treinando. E fazendo aquela posição nostálgica. Assim não dá mano. Assim os cara acabam comigo. E assim termina esse incrível anime. Com essas incríveis palavras. Que eu também espero que voltemos a nos ver muito. Então é isso aí galera. Dragon Ball Super chegou ao fim. Ao fim não né. Que ainda vai. Deu uma pausa até dezembro. E primeiramente eu queria pedir desculpa aí. Pela essa análise aí. Meu merda. Era pra ter saído uma da hora né. O último episódio. Pá. Mas é louco. Eu estava mó tristão velho. Acabou velho. Mas vida que segue. Como eu disse. Eu não vou deixar de fazer vídeo pra vocês. Eu vou continuar fazendo. E tentando trazer coisas novas. E espero que vocês fiquem comigo. Continuem apoiando o canal. Que agora eu vou trazer vídeo das sagas passadas. Que vocês tanto pedem. Que eu não tinha feito até agora. Por causa disso aí. Pra ter alguma coisa pra fazer né. Quando o super acabar. Até dezembro né. Que vai. Vai sair um novo filme aí. E uma nova saga eu acho. Eu não sei direito. Que eu não acompanho muito essas notícias. E vocês estão escutando aí. Pela primeira vez. Minha voz verdadeira. Quem me acompanha lá no Instagram. Já deve ter escutado essa merda né. E se você não acompanha. Tá escutando agora. E como eu falei no começo do vídeo também. Que se vocês quiserem mesmo. Ver essa merda de rosto aqui. Vocês deixam aqueles 400 mil likes. Que eu vou saber que vocês. Realmente querem ver. Eu tô botando essa meta de 400. Porque. Eu não quero mostrar. Mas. Se você bater ali. Aí eu mostro. De qualquer jeito. E eu vou mostrar junto com o PC. Que a loja Chip Art. Vai tá patrocinando o canal. Graças a Deus. Agora eu vou ter mais facilidade. Pra trazer conteúdo novo. Trazer gameplay lá no canal de game. Que já faz. Já vai fazer 8 e 34 anos. Que eu não trago o vídeo né. E quando eu terminar o vídeo. Dá uma passada lá no canal deles também. Que eles são uma gente boa pra caralho. Estão sempre fazendo sorteio de PC game. Pros inscritos. Aí vocês se inscrevam lá. E comentem que vieram por aqui. Pra eles ficarem sabendo. Eu vou deixar o link aí na descrição. E vocês passam lá. Que se eu não me engano. Eles estão fazendo um sorteio de um PC da hora lá. Bem foda mesmo. Eu tô bem ansioso pra... Pra que ele chegue logo. Porque caracas. Um milhão de inscritos só com o celular. Não é pra qualquer um né. Eu acho da hora de tá com o celular. Mas ele fica meio limitado pra trazer conteúdo novo. Coisa nova pra vocês. E com o PC que eles vão patrocinar. Vai ficar bem mais fácil pra fazer várias coisas que eu pretendo fazer. E é isso galera. Vocês ainda vão ter que me aturar por muito tempo. Nesse momento que eu tô gravando. Falta só 12 mil inscritos pra gente chegar a um milhão. Então envia esse vídeo pra um amigo aí. Pra dois, três, sei lá. Quantos amigos vocês quiserem. Eu tô bem ansioso pra chegar logo a um milhão. E é isso aí galera. Passe no canal da Chip Art. Vai ser o primeiro link na descrição. E participe do sorteio do PC que eles estão fazendo. Se inscrevam. Tchau. E até semana que vem. Fui.